Meus amigos, minhas amigas, uma feliz quinta-feira. Quantas vezes eu já falei aqui da importância na nossa vida do recomeço. Provavelmente alguém que neste momento está me vendo, ouvindo, esteja precisando exatamente disso, recomeçar. É importante recomeço. Aliás, na vida, devemos começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não é porque você fracassou, não é porque você falhou, ou porque você se decepcionou, frustrou com alguma coisa, que você não vai dar continuidade à sua vida. Você tem essa responsabilidade. A responsabilidade de viver, de cuidar da sua vida, de viver da melhor maneira. Então, vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Ah, Samuel, eu quero recomeçar, mas eu, para recomeçar, eu preciso mudar de cidade, mudar de ares, ir para um outro lugar, mudar de estado, de cidade, de país. Será que uma simples mudança de local é um recomeço? Olha, recomeçar, recomeçar, recomeço, não é mudança de local, não é mudar de algum lugar que é um recomeço. Recomeço mesmo é uma nova mentalidade. mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, mudar conceitos, preconceitos, uma nova mentalidade. Isso sim se chama recomeço. Bom dia, mas bom dia mesmo.